Música Estamos iniciando mais um programa Vereadores em Foco, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande, em que serão apresentados à população a experiência de trabalho, principais projetos e bandeiras defendidas pelos vereadores. Recebemos hoje o vereador Valdir João Gomes, o Valdir Gomes do PSD, que está em seu quarto mandato. Valdir Gomes é professor, servidor público municipal. Já foi vereador no final da década de 1980 e início de 1990 por dois mandatos seguidos. Em 2017, retornou à Câmara Municipal e foi reeleito para esta legislatura. Já foi coordenador por muitos anos e um dos principais apoiadores do Centro de Convivência do Idoso, o Vovó Ziza. Atenção aos idosos, aos professores e servidores públicos estão entre suas bandeiras. Lembrando que estamos sem máscara, somente eu e o vereador mantendo um certo distanciamento e utilizando o álcool em gel. Obrigada, vereador, pela sua participação hoje aqui no programa. É uma honra, eu quero agradecer o espaço que vai ser me concedido nesse momento para a gente poder levar à população um pouquinho daquilo que a gente fez, daquilo que a gente pretende fazer nessa nova legislatura. Mas antes eu quero falar com você que está nos assistindo pela TV. Acesse as redes sociais da Câmara de Vereadores, o Câmara, CGMS, e fique por dentro de todas as notícias do Legislativo. E se você já está nos assistindo pelas redes sociais, aproveita, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Bom, vereador, para que a gente possa te conhecer um pouco mais, qual foi a sua principal motivação para entrar na política? Olha, eu sou servidor de carreira e eu comecei a trabalhar muito cedo e eu ingressei na prefeitura apenas com 15 anos de idade. Eu entrei para fazer um trabalho de um mês e se passou 40 anos e eu estou na prefeitura. Então, eu sempre faço questão de frisar que foi com 15 anos, senão as pessoas falam, esse vereador está com 100 anos. Não, eu comecei muito cedo e fiz carreira. Eu comecei como entregador de aviso na prefeitura e cheguei ao cargo de secretário da Semadura. Então, é uma luta de anos. A minha maior motivação foi que eu sempre fui muito inquieto. Então, eu sempre via as coisas que eu achei que podia melhorar. Via muitas injustiças, porque ela existe, principalmente no meio de categorias, de servidor. Há muita injustiça. As pessoas, às vezes, dão muito privilégio por quem indica. E eu sou contra. Então, eu lutei muito na época que eu entrei. Essa foi uma das motivações quando eu fui para a Câmara. Para que tivesse um concurso, para que as pessoas fossem efetivadas. Foi quando eu pensei pela primeira vez em sair candidato a vereador e fui vitorioso. No primeiro momento que eu saí, é uma luta que veio naquele momento, lá atrás, foi em relação à categoria que eu queria que a maioria não era concursado. E a gente levantou uma bandeira e veio o concurso em massa na prefeitura naquela época. Então, esse foi o maior motivo. Uma luta para que a prefeitura abrisse concurso e para que tivesse menos injustiça, como tinha naquele momento na prefeitura, quando eu entrei há 40 anos atrás. E como que essa experiência de outros mandatos contribui para a sua atuação na Câmara? Ah, contribui muito, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai notando que nem tudo aquilo que a gente almeja fazer, a gente não consegue fazer. A gente, para fazer um bom mandato, você tem que estar articulado em vários segmentos. Articulado com a população que te elegeu, você tem que estar articulado nos meios de comunicação, você tem que estar articulado com o prefeito, não adianta você dizer, vou fazer um mandato. Se você não tiver uma articulação com o prefeito, muito pouco se faz, porque nós sabemos que o vereador sozinho, ele não tem mecanismo para ele poder elaborar os trabalhos dele. Há uma ligação de atendimento, até de um meio fio que você quer pintar na tua rua, você tem que ter uma ligação com o prefeito, que você não vai conseguir. Você sabe que o vereador não tem o material, não tem a mão de obra, para ele executar aquilo que ele gostaria que fizesse para atender a comunidade. se ele não tiver uma ligação com o prefeito, que delega os poderes, que tem o material para ser aplicado. Então, articulação é tudo. E, acima de tudo, saber os limites nossos, para que você possa não ferir o limite do outro, porque aí fica difícil você... Lógico, evidente que, quando você pergunta qual é a articulação, é essa, você respeitar, você ter a sua individualidade, você não ser tapete, mas também você não pode avançar naquilo que não está dentro daquilo que você detém o teu mandato. Não atravessar o mandato de nenhum vereador, porque isso aí fica muito ruim, até na convivência. Você tem uma atuação especial em relação aos idosos. Quais são as principais necessidades dos idosos hoje no nosso município? Então, eu, na administração do Nelsinho, quando se adquiriu a Energiz, a Enersul, aliás, na época era a Enersul, onde era o centro de 12 vovózis. Ali, para mim, foi uma experiência ímpar. Eu estava vindo de um setor de obras, como eu te coloquei, eu fiquei 35 anos na Selma Dur, e o prefeito me delegou poderes para ir abrir aquele centro. E, para mim, foi um presente divino aquilo ali, porque ali eu aprendi muito, porque as pessoas acham, a pessoa, quando envelhece, ele acabou. Pelo contrário, você pega muitas lições de vida de pessoas que viveu diversas experiências, experiências boas, experiências ruins. Então, eu ganhei um grande presente aqui de Campo Grande na administração do Nelsinho, quando me concedeu o vovó Ziza. Ali, eu lutei muito, infelizmente, eu digo isso porque encontrei muitos filhos que rejeitam os pais, isso é verdadeiro, mas eu tive um apoio muito grande do Ministério Público na época que eu fiquei lá, porque eu levei muito cidadão ao Ministério Público, porque ele só queria saber, para você ter uma ideia, queria o cartão do idoso, mas não queria cuidar do idoso. Queria, ao final do mês, pegar o pouco que o idoso recebia de aposentadoria, que a maioria recebe pouco, mas não queria cuidar do idoso. Tratava o idoso como se fosse um bichinho de estimação. Idoso não é bichinho de estimação. Idoso é uma herança que nós temos com a gente, que nós temos que respeitar, valorizar e dar um carinho, porque eles chegam a um determinado ponto da vida deles que é dali para trás. E muitas pessoas não entendem isso, que eles, se a gente existe, porque tem uma pessoa lá atrás que nos colocou no mundo e que hoje, pela idade que a gente tem, eles devem também estar no final de carreira. Então, eu lutei bastante ali. Graças a Deus, tive êxito, porque fiz um trabalho sério. Fiquei 13 anos no Vovó Ziza e foi um trabalho, assim, para mim, que me engrandeceu muito, me rejuvenesceu, porque ali eu lutei muito pela causa do idoso. Idoso e justiçado. Hoje eu tenho certeza que, pela minha passagem por lá, e hoje eu continuo apoiando lá, apesar de eu não estar lá todos os dias, mas sou constantemente, vou à Vovó Ziza, eu percebi que mudou. O idoso hoje tem um respeito maior, ele tem pela família, e se não respeitar, a gente enquadra, porque tem que ser por aí. Então, eu me sinto muito gratificado de eu poder ter essa participação em relação à terceira idade. Idoso, para mim, é tudo. Uma segunda vida foi eu ter ido para o Vovó Ziza. Foi um presente que eu ganhei do prefeito e um presente que eu acho que eu tinha que ter pelo merecimento de tempo de casa que eu tinha feito pela prefeitura. Eu tinha deixado da política, achei que a política não era mais para mim, e depois, na sequência, eu vou te contar por que eu voltei. Eu achei que eu já tinha feito os dois mandatos, eu tinha cumprido a minha missão. Mas aí, resolvi voltar, e logo na sequência, eu vou te explicar por que eu voltei. Lembrando que você pode acessar todos os conteúdos da Câmara pelas redes sociais, o Câmara CGMS. Vereador, em relação aos idosos, foram vacinados os idosos institucionalizados. Como que a Câmara vem acompanhando a vacinação desse grupo prioritário? Nós tivemos, recentemente, uma reunião, a Câmara criou um grupo de vereadores que está acompanhando bem de perto o desenrolar da vacinação, e eu fiz um pedido naquele momento para que inserisse de imediato vovóziza. Me responderam que as próximas vacinas que estão chegando vão chegar a esses idosos vovóziza. Como também, nós estamos em um impasse, além desse, nós estamos em um impasse com os professores. Então, são duas coisas aí que agora tem que levantar, eu já levantei uma segunda bandeira, porque eu entendo que a aula tem que voltar, que o filho do rico está na escola, mas há uma diferença, quando a gente fala em vacinação, muito grande, há uma diferença muito grande, porque as escolas particulares, elas têm um ambiente, digamos assim, mais ampliado, um ambiente maior. E as escolas da rede que funcionam as séries iniciais, inclusive, só para você ter uma ideia, quando a gente fala em vacina, aí eu já vou jogar a educação, para você ter uma ideia, os e-mails de Campo Grande que nós temos são pequenininhos. Criou-se e-mails de Campo Grande que não foi, você tem que ter uma ideia, ele não foi adequado para ser e-mail. Alocou-se um imóvel e colocou e-mail. Então, o que acontece? As salas sem ventilações, as salas pequenininhas, as crianças, muitas vezes, isso é notório, e é sabido, e é verdadeiro, você vai no e-mail, tem um colchonete no chão, tem dez crianças deitadas numa sala que não tem ventilação, a culpa é do prefeito? Não, não é. Essa estrutura já vem vindo, porque não há cobrança do Ministério Público de abrir os e-mails, então faz os e-mails, e aí não tem uma ventilação adequada, põe-se, você tem uma ideia, vinte crianças numa salinha 4x4, como que vai voltar o educador, a merendeira, a zeladora, todo esse povo que compõe uma equipe da educação, para poder, vai ter contaminação em dobro, e isso a gente não quer. Eu acho que é preferível as mães entenderem, tem mãe que até me ligou, me questionou, então o filho do pobre estuda, o filho do pobre não pode estudar, e do rico, há essa diferença, quem pode pagar, tem uma escola, tem um ambiente melhor, é a realidade, não podemos fugir. E infelizmente, entendeu, sem essa vacina, tanto para o idoso, como para o professor, se ela não chegar, eu acho difícil, difícil, entendeu, a gente pensar numa volta às aulas, eu acho que é uma volta prematura, eu prefiro que um parente, um filho, como eu já perdi parente nessa pandemia, que espere mais um pouquinho, não perca a vida, o ano se recupera, mas vida não, então, eu acho que essa vacina, e estou trabalhando em cima, é que ela venha para o idoso, e venha para o professor nesse momento, a gente está não desmerecendo outras categorias, a gente está vendo, ah, vamos vacinar lá, o presídio, gente, o presídio pode esperar, está vendo, está um movimento, vamos, não sou contra o presidiário, pelo contrário, sabia, eu acho que se ele errou, está pagando, mas, tem que primeiro vacinar o professor e o idoso, porque o professor, sabe, os nossos filhos todos dependem, e quem está no presídio pode esperar, entendeu, então, essa é uma situação que foi levantada essa semana, em que diziam que primeiro ia vacinar os presidiários, primeiro tem que vacinar o professor, as crianças têm que voltar para o convívio escolar, mas voltar com segurança, entendeu, então, não adianta, a gente está discutindo, eu presidi da comissão de educação até o ano passado, e devo continuar, que vou brigar por isso, entendeu, não adianta você fantasiar uma coisa que não existe. Vereador, e como que está o andamento desse projeto da Vila da Melhoridade? Então, a Vila da Melhoridade é um projeto meu, um projeto que eu fui buscar em outras cidades fora daqui, ele foi elaborado, e nós demos entrada, eu fiz o projeto, o projeto do prefeito sancionou, o projeto, vai ser num lugar, é os primeiros 80 apartamentos, vai ser num lugar privilegiado ali no Horto, onde era o antigo Agetran, aquela esquina ali, então, ali que vai ser, está reservada para a Vila do Idoso. Esse projeto foi feito, e aí ele foi encaminhado, quando entrou na fase de execução dos projetos, para poder liberação de início da obra, nós tivemos uma dificuldade no projeto, havia uns erros de estacionamento, entendeu? E na parte laboral de baixo do projeto, o projeto voltou, foi todinho elaborado, a minha situação com o projeto do Idoso, que dia que vai começar? Eu preciso de uma data, até porque, agora, houve uma cogitação de eu voltar para a Semadur, ser secretário da Semadur, eu não posso. Enquanto esse projeto, esse projeto para mim hoje, entendeu? É como se fosse um troféu. Enquanto eu não iniciar a Vila do Idoso, eu não posso mexer em outro projeto. Por quê? Porque essa Vila do Idoso, ele é diferenciado de tudo que já foi feito, o idoso vai morar lá enquanto ele tiver vida, é dele, ele vai poder, é um apartamento com um quarto para ele ter, se for casado ou solteiro, só não vai ficar para a família, a hora que ele faltar, passa para outro idoso. então é tipo como se ele tivesse uma locação a preço baixo, enquanto ele tiver a vida dele, porque senão ele perde o sentido. Se você fizer um condomínio para idoso e depois ele vir voltar, ele vai descartelizar, porque vai entrar outro tipo de segmento de famílias. Então, esse condomínio é para idoso, ele vai ter toda a estrutura, inclusive, de condomínio, vai ter lojas que serão locadas para eles pagarem o condomínio, porque é um condomínio, entendeu? Mas com toda a estrutura, é um projeto inédito que vem para Campo Grande e eu busquei ali na cidade de São Paulo. Então, eu tenho certeza, então, eu não posso desviar, como eu falei para você, eu vou desviar de falar em outros projetos. O meu projeto, nesse momento, é em cima dele que eu estou, que eu vou batalhar, o início dessa construção. Isso aí, esse seria o primeiro. O segundo, também é Vila do Idoso, seria no antigo, aquela rodoviária que não saiu aqui na avenida. No fundo, tem um terreno da prefeitura. Então, nós vamos fazer esse primeiro experimental, atrasou, atrasou, mas agora ele vai sair do papel. Veredo, e quais são as principais propostas planejadas para esse mandato? Olha, é aquilo que eu coloquei para você. Eu tenho muita vontade, sabe, para você ter uma ideia, eu vejo que falta segurança, está faltando muita segurança, principalmente em algumas regiões aqui de Campo Grande. Então, nós temos, enquanto representantes do povo, tentar, é projeto, é projeto, tentar mostrar, principalmente na região onde eu moro, eu estou dizendo na região onde eu moro, porque ali a gente pega inúmeros bairros, entendeu? Precisa de segurança. hoje, graças a Deus, a guarda, agora, vou para o cargo de salário, vai melhorar salário, vai convocar mais guarda, vai melhorar. Eu acho que Campo Grande precisa de essas praças serem mais reativadas, estar dentro dos meus projetos, de dar uma mexida nessas praças, levar mais lazer, porque o que a gente percebe? A gente percebe que a cada dia, se nós não fomentarmos, porque a educação, e eu como educador, eu sei que a educação está sulapada, eles sulaparam, e aí o que acontece? A gente vê construindo mais presídio do que escolas de formação à juventude, porque assim, o jovem, se ele não tem o que fazer, ele vai aprender, e aprender na rua é muito duro, entendeu? Então, há uma preocupação muito grande nesse meu mandato agora, não vou dizer que a gente vai salvar a educação, mas a gente tentar, eu acho que tem que pôr curso profissionalizado, eu vou esperar a pandemia acabando agora, eu quero ver essas escolas integral, o que eles estão dando de fato direito, porque eu sei que tem escola que fala que é integral, só dá funk o dia inteiro, não tem maquinário para a juventude aprender, ele sai de lá do jeito que entrou, eu estou te falando porque na frente da minha casa, escola, vou falar, tem nome para não falar, fala e não diz, escola Consuelo Miller, uma escola tradicional de Campo Grande, se formou muita gente, agora, olha, eu estou, precisou ir no quarto mandato de vereador, a escola caindo, a escola, passaram a escola integral, agora iniciou uma reforma de tantas brigas, de rua, de pedido, começou a reformar a escola, aí puseram a escola integral, e aí você fica, eu moro na frente, uma escola que formou, dali saiu profissionais, hoje eu sei que tem médico, dentista, e assim por diante, e a escola de manhã, eu fui na escola no ano passado, de manhã, a escola, isso que é uma escola integral, mas integral no quê? De manhã, o aluno na sala, a tarde é funk, isso não é integral, para mim, integralizar, é ter curso, é ter computadores, é dar, para que o aluno saia dali, com uma profissão, pelo menos com uma meia profissão, igual é no, em países vizinhos, nós temos escola, a criança entra de manhã, à tarde ele aprende uma profissão, quando ele sai dali, ele já tem emprego garantido, é coisa que está faltando na educação, não é muito difícil, mas acontece, que dinheiro para isso não sobra, então, é uma luta minha, eu vou tentar mexer, porque Campo Grande, até agora, a gente tem acompanhado, várias escolas, passaram a escola integral, por que escola integral? Porque a verba que vem, para as escolas integrais, é três tantos, que vem para uma escola normal, então, para que está vindo, três tantos de verba, do governo federal, se na verdade, eles não aplicam, naquilo que tem que fazer, então, essa é uma bandeira, que eu vou levantar agora, eu vou visitar, todas essas escolas, que estão pegando, três tantos de verba, para colocar a escola integral, e que não tem um computador, adequado, para a formação, de jovens, porque, hoje, se o presídio está cheio, porque aqui está solapado, e não se iluda, e não adianta dizer, que não é, porque é, a gente tem observado, entendeu, que quem está lá, muitas vezes, porque não tiver oportunidade, não que eu sou a favor do crime, eu sou contra, eu acho que, ninguém tem o direito, de tirar a vida de ninguém, mas, se aprende na rua, é porque ele não teve oportunidade, quando é jovem, dele aprender uma profissão, para ele não estar trancado, hoje, no presídio. Vereador, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o que a população pode esperar do seu trabalho, para os próximos quatro anos? Olha, com certeza, pode esperar, que eu vou continuar sendo um vereador atuante, até porque agora eu tenho um compromisso, eu sou do partido do prefeito, eu não era do partido dele, então, muitas coisas eu não conseguia, e hoje, eu estando com o prefeito, a população pode esperar muito, eu vou continuar indo nas bases, eu vou continuar reivindicando, eu vou continuar recebendo as pessoas, como eu sempre recebo na minha casa, no meu gabinete, eu acho que o vereador, quando ele detém o mandato, ele recebeu uma procuração, e quando você recebe uma procuração, você tem que devolver, aquela situação que as pessoas te deram, que era um mandato, então, pode esperar de mim, o vereador continua atuante, as pessoas disseram, mas você foi para o partido do prefeito, melhorou, porque quando não estava no partido dele, eu não conseguia, agora eu estou no partido dele, tem que ser meu parceiro, eu quero ser parceiro do prefeito, quero ajudar que ele faça uma excelente administração, melhor do que ele já fez, entendeu? E é isso que a população vai esperar de mim, pode contar comigo, eu vou estar atuando como sempre estive, entendeu? E até porque todo mundo sabe, eu sou isso aí, sabia? Eu não sou de levar coisas enroladas, o que eu tenho para dizer, eu vou dizer, e o que não é, não é. Eu acho muito importante a população saber, ó, eu sou isso, do que as pessoas se enganarem com uma visão daquilo que você não é. Então, é isso que eles podem esperar de mim, um vereador atuante, presente, e acima de tudo, respeita o voto que recebeu. Um ótimo trabalho para você, vereador, e ficamos por aqui com mais um Vereadores em Foco. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores pelo site ou pelas redes sociais e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto